Oaaaaaaaaaa... Ooooooooooh... Você não pode ficar muito perto da piscina. Por quê? Porque eu me preocupo com você e com todo meu amor você me atento antes de voltar o seneno! Que... Eu queria ter feito letras. Mas é que uma velha sabe a bunda! Eu não vou tirar a foto de desconto e sair daí com sua barriga! Como é que você vai tirar foto se isso é em movimento, moleque? Olha aqui! Você pode falar o que você quiser da minha mãe, tá? Porque os seus... os seus... os seus insultos eu me atingam. Todos vocês que aqui estão atravessando os meus caminhos, eles passarão meu passarinho. Eu vou te entender com essas coisas! Por quê? Porque vem uma voz em mim e... Eu! 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 E olha lá! O chave é isso! Mas ele está em Acapulco! Eu recebi meu espírito... Uma pessoa que é muito simpulha. Eu vou te dar um tempo na usar! Eu vou te dar um tempo pra eu. No, não vou te dar um tempo pra ele!